Boa tarde pra você que nos acompanha aqui na página do Instagram do Projeto Com Conta Começando mais um Papo no Insta ao vivo, nosso encontro toda quarta-feira Aqui com você que acompanha a nossa programação Eu sou Celina Silva e a gente vai até as quatro da tarde Pra trazer muita informação pra você E, bom, já tem um pessoal aí mandando um oi, ó Alê, tá aqui, Tia, Fabi... Ah, Fabiana, Fabiana no relatório, meu Deus do céu Fabiana, depois eu falo com você, beijo Hoje a gente tá recebendo uma convidada super especial A gente tá recebendo a Sara Message Macedo Que ela, inclusive, já tá aqui, ela acabou de mandar aqui, ó Um oizinho, já vou te chamar, hein, Sara? Fica, não, aguarda aí Quero agradecer a todo mundo que sempre acompanha a nossa programação Toda semana aqui no Papo no Insta Vai ser muito legal o programa de hoje, como tem sido todos os outros Aliás, se você quiser conferir todas as outras edições do Papo no Insta É só ir lá no nosso canal do IGTV, que tá tudo registradinho lá Como essa entrevista super especial que a gente vai fazer hoje Com a Sara, pra falar de regularização fundiária Você tem alguma dúvida? Quer mandar alguma coisinha? Quer mandar alguma pergunta? Ah, Valkyria! Valkyria que participou esses dias Beijo, Valkyria! Beijo pra você, nossa entrevistada Foi top essa entrevista, hein? Bom, vamos repassando alguns recadinhos super importantes aqui Pra gente começar A gente tá sempre falando aqui da campanha Serra do Mar na Maré contra a Covid É uma campanha super importante que a gente tá fazendo Pra poder auxiliar os projetos sociais Do programa Socioambiental Que estão precisando da sua ajuda Aliás, é uma ótima oportunidade pra você conhecer o trabalho também Então, fique ligado nas nossas redes sociais Nós postamos esses dias um pouco sobre a campanha Em todas as redes sociais também Tatiana, oi, tudo bem? Edson, tudo bem? Kátia, tudo bem? Não sei se é Kátia ou Yuri ou Yuki, não sei Kátia, tudo bem? Aliás, tudo bem? Boa tarde pra todo mundo Tô meio embolada hoje Tô nervosa hoje Bom, enfim Campanha Serra do Mar na Maré contra a Covid Tá no ar e você não pode perder Vai ser uma ótima oportunidade Para conhecer os projetos sociais Oi, Su, tudo bom? A Viviane Feitosa era hoje Nossa, quanto tempo? Gente, e aí? Tudo bem, Vivi? Vamos lá Campanha do seu Carlos tá no ar Você pode participar, contribuindo Seu Carlos tem degeneração macular úmida E tá precisando da nossa ajuda Ele tem melhorado um pouquinho Porque a gente tá conseguindo De alguma forma ajudá-lo nesse momento difícil Mas logo, logo ele sai dessa E é por isso que é super importante a sua participação Nina Souza Nina, quanto tempo? Saudade de sua também, Vivi Face a Face ontem Foi top Gente, vocês acompanharam o programa de ontem? Foi muito legal O José Valdo entrevistou O Roberto Debski Que falou sobre constelações familiares Foi muito bacana o programa de ontem Aliás Se você perdeu algum detalhe Não só do Papo no Insta Mas de todos os nossos outros programas É... Só aí nas nossas redes sociais Que tá tudo lá Aqui no IGTV E na página do Facebook Você confere o Cubicultura E o Face a Face Ontem foi com o do Roberto Debski Aliás, grande abraço Roberto Obrigada por ter participado com a gente ontem O assunto rendeu, hein? Vamos lá Conexões comunitárias A nossa série de podcasts está no ar Você pode conferir Você pode conferir no SoundCloud e no Spotify Não perca nenhuma informação Fique atenta a tudo o que vem acontecendo Aqui nas nossas redes sociais Através do trabalho do Concom Pimentas Projeto Concom Labilb Substancial Meu Deus, quanto é um recado Todo mundo entrando Boa tarde a todos Oi, tudo bem? Mary, Cristiana Todo mundo A Cris Oi, Cris Tudo bem? A campanha Eu Vivi também está no ar Você tem uma história legal para contar em um minuto para a gente? Então não perca tempo Mande o seu áudio de até um minuto Com uma foto, seu nome completo E você vai ficar super famoso aqui nas redes sociais do Projeto Concom Vamos lá Sem mais delongas Eu vou chamar a nossa convidada para participar Aliás, falando com todo mundo Que quem quiser mandar perguntas Vai ser super bacana a participação de todos vocês Então vou lá chamar a Sara Deixa eu ver se eu encontro a Sara aqui E a gente já vai começar a falar um pouco Mais mais cedo Ela que é analista de projetos de projetos sociais e regularização fundiária da CDHU Não esqueçam de mandar suas perguntas Vai ser muito bacana Nossa convidada está chegando, hein? Oi, Celina Oi, Celina Oi, Sara Tudo bem, Sara? Estava dando tchau para outras pessoas Aí você apareceu Estou dando tchau para ela também A Sara A Sara hoje vai falar de um assunto que todo mundo está falando o tempo inteiro E é uma coisa que é super importante Até para o empoderamento social Que é a regularização fundiária Todo mundo quer saber E todo mundo acha que sabe E não sabe A ideia da participação aqui da Sara hoje É tirar as dúvidas da população Não só da população Mas de pessoas dentro até mesmo do poder público Que vão passar o olhar Para essa questão da regularização fundiária De uma forma completamente diferente Sara, obrigada por estar participando com a gente No programa de hoje Eu queria que você falasse um pouquinho Sobre o seu trabalho Onde você atua Como é que é exatamente o trabalho Dentro da regularização fundiária que você faz? Tá legal Boa tarde, Celina A todos Queria agradecer por essa oportunidade De falar um pouco do nosso trabalho Eu sou socióloga Tenho mestrado em urbanismo Trabalho na gerência social de regularização fundiária Na CIDHU Com a Valéria Sanches e outros colegas E é muito boa essa oportunidade Para a gente poder exatamente aprofundar E compartilhar O que é a regularização fundiária Como que ela se dá Metodologicamente Dentro dos projetos que a gente atua Mas também o impacto disso Na vida das pessoas Então agradeço de antemão E também de antemão Vou avisar Porque pode acontecer A gente está em isolamento social Então o ambiente não é tão controlado Tem criança Tem barulhos externos Então de antemão Eu já peço desculpas Se houver alguma interferência Eu também peço Porque minha gata Fica passando o tempo inteiro Querendo cola E eu não vou dar cola pra ela Porque ela é muito folgada Mas faz parte Trabalhar em casa assim mesmo Senão não tem graça Tem que ter aquele risco do imprevisto Você falou de uma coisa super importante Sara Agora no começo Que é a questão da metodologia Esse trabalho Tem muita coisa que é aplicada Pra aquele contexto Eu queria que você falasse um pouco Da metodologia do trabalho Da equipe Como é que funciona essa metodologia? Tá Então eu acho importante A gente retomar Que o processo de regularização De área Ele é um processo Que é a finalização De um projeto todo De urbanização Que acontece nas áreas Então desde o início Quando a gente faz o rolamento Conhece aquelas famílias Cria um vínculo com elas E faz esse trabalho técnico social Que é super importante Quando tem obras Quando é necessário ter remoção E pra dotação de infraestrutura Naquelas áreas Então a gente chega Nas áreas Muitas vezes Não tem esgotamento sanitário Não tem água encanada As redes de energia elétrica Não estão instaladas Então o processo De regularização fundiária É a finalização De todo um projeto De urbanização E atualmente A gente tem Lá no escopo Do nosso trabalho Mais de 10 mil lotes Urbanizados Que já estão passíveis De regularização E a gente está trabalhando Antes da pandemia A gente estava Com um trabalho em curso Com mais de 5 mil lotes Urbanizados Com mais de 5 mil famílias Então acho que é importante Mostrar também A escala Dimensão disso De todas as pessoas A gente vai Com mais de 5 mil lotes Então o grupo de energia Ela começa Com o levantamento Da legislação municipal A CIDA Gaula Trabalha nos municípios Do estado de São Paulo E cada município Tem regramento próprio Então a gente se municia A gente entende Como se funciona A legislação Do município Para poder imprimir De uma forma Viável Isso no projeto De parcelamento Do solo Sim E a ideia É parcelar Os lotes Para cada ocupante Para cada jogador Então esse é o primeiro trabalho Da equipe técnica social Em seguida A gente faz O arrolamento Dos lotes E a parte mais importante Do trabalho Do nome Da equipe também Que é o mapeamento Na visão do morador Então a gente passa Para identificar as famílias Mas sobretudo A gente conversa Com as famílias Para saber Como que é A dinâmica delas Do que o povo Como que eles ocorrem Qual que é a visão deles Do desenho do lote Do eles Né? Porque às vezes A gente olha de fora E a gente acha Que o desenho do lote É de um jeito Mas quando a gente conversa Com as famílias E fala Não O meu lote Só até aqui Depois é da minha filha Do lado é do meu vizinho Minha casa vai só até A bananeira Que um dia E a Valéria Eles são desenhos Bastante E é muito real O que a gente tem visto Em seguida Esse mapa Que a gente faz Esse naqueamento Ele é encaminhado Para esses projetos Que vai analisar E isso pode gerar Bistoria Né? Então assim Nós vamos analisar Ah não Isso pode ser Desenhar Esse lote Então se eu for Descobrir Esse lote De decidos Como eu disse E se faz Mas também Que a gente tem Que a gente tem visto A propriedade da luta E aí A gente liga O que a gente faz A gente chama Já com o desenho De lote A planta de Validação Que a gente chama Que é o desenho De lote Com as dimensões De lote A gente já chama A gente chama Para o nosso atendimento Digital programado Para fazer a Comvalidação Desse lote Né? A partir desse momento A família Ela pode ou aceitar Aquele lote Que está no escosto Que desenhado Ou ela pode Falar Não Não importa Eu queria Uma vistoria Para poder rever Eu acho Mais Tem mais espaço Tem mais área E tal Se houver isso A gente chama A equipe De projetos De arquitetos Que acuram Com a gente E eles fazem Os projetos De muita gente Tá? Sim A partir disso Quando a gente vai Fechando Isso com as famílias E com Factuando Esses desenhos E como está A quadra A gente trabalha Muito com o desenho Da quadra E dentro da quadra Os desenhos Que são A gente fecha O projeto De localamento E encaminha Para a feitura A feitura E aprovando Já é possível Esse testemun Registro E por fim A comercialização Do lote Para a família Então mais ou menos Em linhas gerais É assim que funciona A metodologia Do nosso trabalho Sim Você estava Engraçado Um caminho Que começa Desde a Da elaboração Por que que Por que que é importante Ter naquele lugar E tem essa abordagem Assim com Com o morador Que é super importante Ele mesmo Acaba Repensando A questão Do território Onde ele vive Porque tem Como você deu o exemplo Poxa Dessa bandeira Para cá Da minha filha Do moro Para cá Do meu pai E aí fica Essa relação Que é muito Engraçada É nesse Nesse momento Que 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 se estabelece Na verdade Uma proximidade E é E é possível Já trabalhar Essa questão Da regularização Especialmente Com o morador Porque é O público Que na verdade Você tem que explicar Do zero Por que que é importante Tem aquele Levantamento Porque tem Esse processo De arrolamento Por exemplo Então É uma etapa Muito diferente Da etapa De urbanização Porque É como se Eles estivessem Conquistando Estão mesmo Conquistando Aquilo que eles Mais almejaram Então Essa finalização Com a comercialização E depois a titulação Que a gente chama Que é quando Eles vão receber O registro Do lote É uma grande conquista Para eles Então a relação Realmente é uma Uma relação De proximidade A gente faz Diversos atendimentos É muito E é muito gratificante Para nós E para eles Sim Você tinha falado Um pouco Sobre a questão De como funciona O processo De regularização Geralmente Quando tem Essa abordagem Como orador Quais são As dúvidas Mais recorrentes Que acontecem Aliás Só antes De você responder Tem tanta gente Assistindo a sua live Tem tanta gente Que eu estou Encantada Inclusive Até o Cota Viva Até o Nesdel Quem mais está Meu Deus do céu Tem um montão De gente Aqui Clarice A Dayana Guadain Beijo Clarice Aqui de novo Adilana A Débora Estribota Meu Deus do céu Quanto tempo Que eu não te vejo Tudo bem Aí um montão De gente Tereza Montenegro Tem um montão De gente Acompanhando Aliás quero agradecer A todo mundo Que está online Acompanhando A entrevista Da Sara E aí Continuando Que a gente Está falando Um pouco Dessa questão Das dúvidas Dos moradores Quais Geralmente São as dúvidas Mais Do cotidiano Que as pessoas Mais param Para vocês Falar Gostaria de saber Sobre isso E se isso Ou isso é um perfil Se tem um perfil Também Então Eles Sempre querem saber Se eles vão começar A pagar IPTU Então Essa é uma questão Importante Assim Porque Eles vão adquirir Novos Compromissos Então Acho que eles Querem entender Como vai funcionar Isso Também Com relação A comercialização Do lote Quanto eles vão pagar Como é que funciona Essa parte financeira Aqui na atual E também Com a prefeitura Na questão do IPTU E também A gente tem áreas Onde nós trabalhamos Que são muito adensadas Então As edificações Os lotes Eles estão Eles têm edificações Que podem ter Mais de um pavimento Às vezes Três pavimentos Tem que saber disso Se a gente consegue Dividir A matrícula Em todas Nessas situações Mais excepcionais Que não são tão excepcionais Mas nessas situações Que eles estão Em edificações Sobrepostas Que tem mais de um pavimento Que seria o direito De lado Então acho que Essas são as dúvidas Principais Que eu estou me recordando Agora Mas eu estou vendo Várias pessoas Aqui da equipe E que se quiserem Complementar Aí Nos comentários Isso é legal Isso é legal Na verdade Assim o assunto Rende Você tinha falado Um pouco Da questão Você começou a explicar Um pouco Desde a questão Da metodologia Do trabalho Até chegar Havia de fato Que a regulamentação Daquele espaço Entrega para o morador De uma forma Diferenciada Porque uma coisa É você morar Num lugar Onde você Não tem identidade Nenhuma E outra coisa É você responder Para aquele lugar Geralmente Esse é o maior Temor Dos moradores Eles têm Essa resistência Sobre Caramba Agora lascou Agora é meu O que é Mas agora lascou Geralmente Essa é uma Questão de resistência As pessoas Procuram Querer saber Um pouco mais Sobre isso Poxa Mas qual que é A minha obrigação Qual que é O meu direito Nisso Porque Nessa hora Que a pessoa Tomar conta Tomar ciência Na verdade Dessa noção De responsabilidade Passa a ser Uma responsabilidade Do teu nome Então Pelo contrário Acho que a sensação Que eu tenho É de que eles Ficam muito engajados E eles estão Muito contentes Com Com a chegada Desse momento Na vida deles Porque eles Durante o processo De urbanização Que está ocorrendo A urbanização Eles não podem Fazer melhorias Na casa Eles não podem Investir A gente sabe Quais casas Podem ser removidas Quais vão ser Removidas Mas não tem Um problema Na obra Então É uma remoção De emergência Ou que entra em risco Uma casa que entra em risco Então a partir Daquele momento Que o processo De regularização Fundiária Se inicia É claro Que tem a preocupação Com Ter maiores custos Mas eu acho Que é uma sensação Por saberem Que aquele lugar Vai ser deles Que eles vão Poder se apropriar mais A gente percebe Que acontece Um movimento De pertencimento Uma sensação De pertencimento Maior Inclusive a gente Está aplicando Uma pesquisa Valéria comentou Isso em uma outra live A gente está aplicando Uma pesquisa De qualidade de vida No núcleo cruzado Lá no Jardim Santo André Que é uma área Que está sofrendo O processo De regularização Fundiária E a gente tem percebido Com a aplicação Dessa pesquisa Que eles têm Que eles gostam De morar lá Que eles têm Uma satisfação De estar naquele lugar Eles avaliam bem O lugar Em relação A percepção De coleta De lixo E de pavimentação Das estruturas Das instituições Como as instituições De ensino Então eles têm Uma ótima avaliação E eu acho Que isso se dá Também por isso Porque eles estão Sentindo que aquele lugar É deles Então eles também Os espaços A delimitação Dos lotes A gente percebe Que ela se mantém Ela não fica sendo Parcelada de novo Depois daquele momento Que a gente passa Para definir o desenho Do lote Ela se mantém Então eu acho Que é uma sensação De preconceito Que se dá Uma apropriação Daquele território É importante Tá Quanto a gente gostaria Porque ele envolve Diversas áreas É uma equipe multidisciplinaria Então a gente está falando Da questão fundiária A gente está falando Da parte contratual A gente está falando Do desenho Do projeto E muitas vezes Essas etapas Não dependem Da equipe social Mas o que a gente viu Em Hortolândia Há dois Que foi o primeiro projeto Que a gente fez A gente implementou O processo de regularização Fundiária Que demorou Para fazer A maior parte Da regularização Uns dois anos Dois anos e pouco Então acho que Menos do que isso Por enquanto Ainda é inviável Legal A Valéria Sanches Ela está perguntando Será que as pessoas Vão começar a vender mais Depois que estiver regularizado Como é que funciona Essa relação assim Olha Não é uma Não é uma situação Que a gente faz Acompanhamento Por diversos motivos Mesmo em Hortolândia dois A gente ainda tem contato Com as famílias Porque não está tudo finalizado A maior parte já está E o que a gente vê Que não tem Tanta venda Eu acho que Um pouco do que a gente falou Na questão anterior Existe Tem uma tendência A permanência Sim Claro que por exemplo A vida é assim As pessoas vão Voltam Vendem Saem Para qualquer pessoa Não é Não é só para eles Mas eu vejo Que tem uma diferença Do que quando a gente Está falando Das famílias Que ainda não estão No processo de regularização A tendência É que eles Permaneçam mais Sim A gente estava Respondendo aqui A pergunta Do Pedrão E aí veio a questão Do Jardim Europa Nos bairros Cota Onde já acontecem Alguns estudos Para regularização Com o programa Cidade Legal Queria que você falasse Um pouco Como é que vai funcionar Isso Porque aqui Na Baixada também Todo mundo já ouviu Falar de uma certa forma De cidade legal Mas ao mesmo tempo Não sabe exatamente O que é Como é que vai funcionar Esse processo Então É um estudo Já que a Cidade Legal Está envolvida A gente já foi fazer Visitas técnicas Para poder entender Lá como é que funciona O território Os lotes E o programa Cidade Legal Que é ligado A Secretaria de Acunação Ele que vai dirigir O processo de regularização Com o diário Lá Mas eles vão Ter uma assessoria técnica Da nossa gerência Da CTHU Exatamente para aquela etapa Que eu comentei no início Que tem a ver Com o mapeamento Na visão do morador Que é Como sempre Tão importante A gente entende Que Um projeto De parcelamento Ele tem que incluir A visão De quem está lá A visão Daquele território De quem o ocupa Então A gente está negociando Está conversando Com Cidade Legal E Para poder incluir Isso Essa etapa Dentro da regularização Do Jardim Europa Que Provavelmente Vai ser iniciada Em breve Tá Legal Eu estava pensando Um pouco Nas coisas Que você estava falando E eu estava pensando Na regularização fundiária Como um caminho Para a cidadania Para as pessoas Porque é bem isso Quando você Tem autonomia Sobre o lugar Onde você mora A tua forma de ver Aquela situação É bem diferente Queria saber De você um pouco Sobre quais mudanças Que você observa Geralmente na população Ao longo do trabalho Ao longo do trabalho Que vocês vão fazendo Com relação ao pertencimento A valorização dos espaços Da própria cidade Onde acontecem Essas ações De regularização fundiária Então Celina Eu acho que é importante Que assim Quando a gente começa Com um projeto De urbanização Em uma área E depois A gente consegue chegar Na regularização fundiária A gente percebe Que as famílias Elas também Têm um ganho Para Além desse ganho Do título O ganho De O que você falou De cidadania De se sentirem Cidadãs De poderem Fazer opções De Melhorarem as condições De renda As condições Da relação Com a cidade Então É importante A gente pensar Que tem coisas Que são Óbvias Para algumas pessoas Eu vou Chegar na minha casa E vou Tom um banho quente Pode não ser óbvio Para E não é óbvio Para muita gente Sim Então Dotando aquele lugar Que é um território Sem infraestrutura Que não faz parte Da cidade formal E vai dotando Aquele lugar De infraestrutura Você vai dando Condições Para exatamente O que você falou De as pessoas Terem cidadania De participarem Desse palco Que é Viver em sociedade Então A gente O que eu percebo É uma satisfação Essa sensação De pertencimento Traz também Uma melhora De relação Com os vizinhos Com a própria CIDHU Enfim Acho que É um estudo de caso A gente precisa Aprofundar mais E estudar mais isso Porque realmente É uma mudança Muito grande de vida Para todo mundo Para lá Com certeza Com certeza E tem uma questão Super importante Dessa relação Das comunidades Das pessoas Em relação A regulamentação Do lugar Onde elas vivem Também Porque Através do diagnóstico Das necessidades locais Elas vão direcionando Também um pouco Essa questão Do trabalho O trabalho Na verdade O trabalho É meio que feito Com a ajuda De todo mundo Como é que Essa coisa De trabalhar Junto com a população Ali Porque está todo mundo Sinalizando para vocês Olha Isso aqui Não tem nada a ver Tem que fazer por aqui É por aqui Que é o caminho Como é que é Essa interação De trabalhar Junto com As comunidades Tendo esse retorno Com os moradores Por exemplo É fundamental A gente não faz Trabalho Técnico Social Sem Esse contato Sem essa proximidade Sem esse engajamento Das lideranças Da população Em geral Mas das lideranças Que são os nossos Maiores apoiadores Tem crítica Tem São críticas Que são construtivas E estou falando Pode até não ser Mas a gente tem Uma relação Que foi estabelecida Vou dar um exemplo Aqui da Sônia Lá do Jardim Santo André A relação com ela É muito antiga E muito boa Então ela apoia A gente Em todas essas ações A gente tem também Nosso escritório De apoio técnico Que já voltou A fazer atendimento E tal E as visitas E os atendimentos São constantes Então é super importante E não tem como Fazer o nosso trabalho Sem isso Não existe trabalho Sem público social Sem isso Você falou Dessa questão Da participação Colaborativa Dos moradores Mas e os conflitos Se é um conflito Não tem graça Queria que você falasse Um pouco Dessa relação Dos conflitos Se eles existem Como é que vocês Procuram Solucionar também Os embates São constantes Porque A gente tenta Minimizar Esses impactos Negativos Nem sempre É possível Mas eu acho Que trazer A comunidade Para esse processo De decisão Escutar Ter essa escutativa Do quais são As preocupações Quais são Os desejos E tentar Transformar Esse projeto Num projeto comum Faz com que a gente Tenha sucesso E êxito Então Acho que O aprofundamento Dessas relações Desses vínculos Saber que a gente Está lidando Com a vida De outras pessoas Acho que Esse é o fundamental Então realmente Os conflitos Aparecem E não são poucos São muitos Interesses Que estão Envolvidos E o nosso trabalho É fazer essa mediação É dar A voz As pessoas Que estão Nas áreas Que a gente trabalha Acho que esse É o nosso compromisso Sim O do Pedrão Fez uma nova pergunta Que aliás É super interessante Muita gente Acaba perguntando De maneira informal Mas é É super válido A gente ouvir Até mesmo Sobre o viés Oficial da coisa Ele está perguntando Se quando A CDHU Urbaniza um bairro Ela é obrigada Também a fazer A regularização fundiária Ou isso Não tem nada a ver Então Eu não sei Se existe Uma obrigação Por lei De fazer A regularização fundiária Mas o que ocorre É o seguinte A CDHU Ela tem um terreno Uma área Que é de propriedade dela E vai fazer Todo o processo Todo o projeto De urbanização Para tornar Aquele bairro Dotado de infraestrutura E capaz de atender A população Que está morando lá O processo De regularização fundiária Com a finalização Da urbanização Ele é justamente Para passar A propriedade Que é da CDHU Aos moradores Aos ocupantes Então É o O caminho É óbvio Porque após O trabalho A política pública De habitação Ela não vai existir Para o resto da vida No mesmo lugar Então Depois que você atua Em comunidade Passa pela urbanização O fim disso É você parcelar O solo Dividir os lotes A gente tem Os empreendimentos Também da CDHU Os prédios Que também São regularizados E os lotes Das pessoas Que não tiveram Que sair Que permaneceram Lá naquela região Que vão ser divididos Parcelados E passados Para o nome As pessoas Vão receber o título Então eu não sei Se existe uma Obrigação legal Mas é o que está Na política pública A gente faz o trabalho Sim A Tatiana Carinha Não sei se eu acertei A pronúncia Mas acho que é isso Ela está perguntando Como é feita a regularização Quando uma casa É em cima da outra Ou então Quando no mesmo loja Tem duas casas Uma em frente à outra Lembra aquele negócio Depois da bananeira O meu Acima do muro meu Como é que é feito Então Quando as casas Não são Uma em cima da outra Quando é um terreno Um lote Que tem uma casa Na frente Uma casa atrás E tem entradas Independentes E um corredor De acesso Que leva Para a casa Do fundo A gente consegue Dividir esse lote Em muitos dos casos A gente tem outras diretrizes Que impedem Se o acesso For muito estreito E tal Mas no geral A gente consegue Fazer a divisão Do lote Então isso que é importante Nessa etapa De mapeamento E de historias Porque a gente entende Como é que é a dinâmica Daquelas famílias Que estão ocupando Aquele lote Para saber Se elas desejam Ou não Às vezes a família Não quer dividir Esse lote Porque é a mãe Que mora na frente E o filho Que mora atrás Mas a mãe Entende que é dela Então ela está cedendo Apenas Outras vezes não Eles querem dividir Então a gente consegue Fazer a divisão Da matrícula Sim Em alguns casos Também a gente faz Como Pode ser feito Em condomínio Como se fosse Uma área condominial Mas que tem Uma cultura Diferente também Tem vários casos Quando as casas Estão uma em cima Da outra A gente não consegue Fazer a divisão Ainda Apesar de que a gente Já tem ferramentas E mecanismos A lei Que poderiam Viabilizar isso Mas são casos Mais específicos Que tem a ver Com o direito De laje Então é mais complicado Então normalmente Não tem como dividir A gente faz Uma matrícula só Tá A Maria Dolores Está perguntando assim Qual o papel Dos municípios Nesse processo Isso é super importante Né? Então A primeira etapa Da regularização É justamente Fazer o levantamento Da legislação Do município O município É quem rege A ocupação Do solo Então eles Que tem as leis Ou não tem Algumas vezes Tem municípios Pequenos Que não tem Leis muito específicas Muito detalhadas E tal A gente teve Até um caso De bastante proximidade Em Otolândia De conseguir propor Algumas diretrizes Que nós Fizemos importantes Então eles fizeram Um projeto de lei Para aprovar Por exemplo O tamanho mínimo De lote Ou tamanho máximo Pensando que é Habitação de interesse social Né? Sim Daí a gente vai conversando Então eles são Super importantes Eles são parceiros É muito importante Esse contato Porque eles que vão Aprovar o projeto Finalmente Quando foi apresentado Pela CDHU Eles que vão Aprovar ou não Né? Então a gente tem Que estar bem integrado Tem que estar Tudo muito bem Amarrado Com o município Tá Inclusive Até complementando A pergunta da Maria Dolores É justamente Aprofundar um pouco Mais nisso Gostaria de saber De você Por que é importante A gente instrumentalizar As cidades Junto ao poder público Para discutir E implementar ações De uma regularização Fundiária É bem nisso Que você está falando Né? Até na questão De aprovar Algumas coisas Em prol da comunidade É uma Tem alguma coisa A mais nesse sentido Para poder acrescentar Essa questão De instrumentalizar Cidades? No caso de Hortolândia A gente tem Lideranças muito fortes A gente trabalha em Hortolândia Em dois projetos diferentes Em duas áreas diferentes Em Hortolândia A2 E A1 O A1 é bem grande E a gente ainda está No processo de regularização lá Ainda não finalizou E as lideranças Daquela região Elas são muito importantes Por exemplo Eles já tinham conseguido Aprovar nomes de ruas As associações As lideranças Eles já tinham entrado Com pedido Acionaram vereadores E tal Para conseguir definir O nome das ruas Para poder formalizar Aquele país Sim É isso É uma ação Dos moradores Que parte ali Da comunidade E que já Está nós Instrumentalizando No caso Para A elaboração E a execução Da regularização Fundiária É muito Importante mesmo Sim Super importante Aliás A gente está falando De um trabalho Que ele é tão marcada Pela questão Da Da Presença efetiva Das equipes técnicas E aí A gente não tem como Deixar de falar Da questão da pandemia Queria saber Como a pandemia Afetou o trabalho De vocês Até porque Como eu falei Tem essa abordagem Questão da abordagem Presencial De você ir lá Saber diretamente Do morador Como é a realidade dele Como é que isso Como é que a questão Da pandemia Afetou o trabalho De vocês Celina O trabalho De regularização Fundiária É um trabalho De campo A gente está A gente vai lá Faz o arrolamento Faz o mapeamento Faz os atendimentos Para a fatuação Muitas vezes A gente tem um número Grande de vistoria De retorno Então nesse momento A gente não está Conseguindo continuar Os trabalhos Que estavam em curso E está paralisado Embora a gente já tenha Os escritórios de apoio técnico Os escritórios de apoio técnico Abertos A gente está fazendo Atendimentos mais urgentes A gente não está Estando para ir a campo Evitando esse tipo De situação Onde a gente vai ter que Entrar na casa Das pessoas Então nesse momento Realmente A gente não conseguiu Ainda retomar Os trabalhos De regularização Nos projetos Mas a gente está Fazendo atendimento Nos escritórios Então tem muitas pessoas Que nos procuram Para saber Como é que está Se procuram Para a própria casa E tal Tá As pessoas Nesse momento Imagino que Tenham muitas Dúvidas Em relação Da situação Das próprias casas Aqui Só antes De a gente partir Para a próxima Apareceu Uma pergunta Da Mary Sanchez Quanto tempo Beijo Mary Sara Queria saber Deixa eu colocar aqui Colocar fixado Sara Queria saber Se quando Regularizou Berta Oi Berta Tudo bom Quanto tempo também Cheio de gê Pessoal legal Aparecendo Reaparecendo aqui Que massa Sara Queria saber Se quando Regularizar O lote É sempre Morador Que paga Oi Mary Obrigada Pela pergunta Não Muitas vezes Aquele lote Ele está ocupado Por um inquilino Mas o proprietário Ele não mora Naquele lote Então Quem paga É o proprietário É quem Se declara Proprietário Então Todo o Contrato E toda essa Parte comercial Vai ser feita Com o proprietário Do lote Que muitas vezes Não é Quem ocupa Naquele momento Tá Por exemplo Nesse momento Que a gente estava falando Na pergunta anterior Sobre a questão Do isolamento Dessa reclusão Do trabalho Quer dizer Na verdade Dessa mudança Dessa readequação Do trabalho Que está acontecendo Eu tenho Alguma dúvida Sobre a minha residência Tenho alguma dúvida Sobre o meu bairro Eu quero saber O que vai acontecer Na minha rua Se está tudo ok Se não está ok Como é que eu faço Qual é o canal De comunicação Nesse sentido Para que eu procure Mais informação E possa passar isso Inclusive até adiante Para outras pessoas No meu bairro Como é que eu devo fazer Então Nesse momento Da pandemia A gente está Atuando bastante Pelo telefone WhatsApp Né E também Agora A gente retomou O atendimento Presencial Dos EATs Então A indicação De que procure Nossa equipe técnica Seja por qual Meio Tiver estabelecido For melhor Para todo mundo Então Se for uma dúvida De repente A pessoa Ela pode tentar Falar pelo telefone E se não for possível Tirar aquela dúvida Pelo telefone Marcar Agendar Uma visita No escritório Para poder falar Com o nosso técnico E resolver O que O que estiver Acontecendo A dúvida Que tiver surgido Tá Surgiu uma pergunta Olha que curioso A gente está No Instagram Surgiu uma pergunta No Facebook Pelo Messenger Olha como é que o pessoal Está tentando se comunicar Com você Que louco Perguntaram Assim para a gente Legitimação De posse E legitimação Fundiária Poderão ser aplicadas Em áreas públicas Por exemplo Então Legitimação De posse É da É É o mecanismo De De Regularização Fundiária Da lei Antiga Né Sim E a legitimação Fundiária Dessa lei nova 4.6.5 Desculpa Eu não entendi Qual que é A A A pergunta Deixa eu voltar Aqui para a pessoa Aliás não estou conseguindo Ver o nome da pessoa Legitimação De posse E fundiária Poderão ser aplicadas Em áreas públicas Sim É como a gente faz O projeto De organização Fundiária Como a gente executa O projeto Tá Por meio De esses mecanismos Da lei Tá Perfeito Bom Nosso tempo está acabando Infelizmente Se a gente pudesse A gente ficar com a Sara Por muito mais tempo Mas infelizmente Nosso tempo é curto Nossa live está acabando Queria agradecer tanto A todo mundo que ficou até agora O pessoal começou Desde o primeiro segundo Você não está entendendo Esperando a Sara Para acompanhar Essa live Quero agradecer demais A todo mundo Que mandou pergunta Mandou oi Mandou oi para a Sara Mandou oi para mim Mandou oi para o Concom Mandou oi para todo mundo Os projetos que ficaram aqui Um montão de gente querida Apareceu aqui Acompanhando essa live Quero agradecer demais A todo mundo Nós Gostaríamos de Ressaltar Que ao final dessa live A entrevista da Sara Na íntegra Vai estar no nosso canal Do IGTV Então você não Não fique triste Se você não pegou Desde o começo Vai pegar toda a fala Da Sara Desde o comecinho Aqui no nosso canal Quero só repassar Os últimos recados Campanha Serra do Mar na Maré Contra a Covid Você ainda pode colaborar Com a gente Super importante Essa colaboração Campanha do seu Carlos Também está ativa Lá no que cante Vão dar uma força Para o seu Carlos Ele está precisando Bastante no momento Face a face Com o Roberto Debs Que você perdeu A edição de ontem Você não sabe Que é Constelação Familiar Não fica triste Lá na página do Facebook Do Projeto Concom Também você pode acompanhar Tudo mais Ação Eu Vivi Seu áudio de um minuto Você está esperando o que Para mandar seu áudio de um minuto Para contar a história Legal para a gente A gente está esperando seu áudio E só lembrando Que amanhã vai ter Rapaz O Cota Vive Nós já estão fazendo Uma live Uma série de lives Mensais super interessantes Eu preciso falar para vocês Nossos saberes Nossas histórias Vai ser uma live Super interessante Falando de algumas coisas Que você pode fazer Com a casca da banana Eu não vou nem entrar no assunto Porque eu já estou pensando Já estou pensando no meu estômago Que eu já fiquei pensando Em como deve ser Gostou essa receita Então amanhã Vocês vão aprender a fazer brigadeiro Com a casca da banana Banana caramelizada Para você Que nos acompanha até agora Ah na página dos Sabores da Serra Para você que nos acompanha até agora Nossa muito obrigado Sara Obrigada por tudo Obrigada por participar com a gente Dessa empreitada Foi em cima da hora Mas deu tudo certo Você viu E eu deixo para você o espaço Para considerações finais Se você quiser Deixar algum recado Para alguém Tá O espaço é seu Queria agradecer A oportunidade de novo A você Celina Ah e levantar de novo Essa questão da importância Desse trabalho Da continuidade desse trabalho Tantas famílias que a gente Que estão em curso Que estão no curso Da realização desse sonho Então a gente espera que Isso volte logo Que a gente consiga trabalhar Com segurança para todo mundo logo E um beijo para vocês Obrigada por você também Super importante Essa última colocação da Sara Veja só Quantos processos E projetos E pessoas Estão atrelados A essas iniciativas E isso tudo pode se interromper Tomara que isso não aconteça Até porque Olha só O processo gigantesco Que pode ser paralisado Então a gente torce Para que dê tudo certo E que isso fique Com uma experiência boa Para todo mundo A você que nos acompanhou Até agora Olha Nossa Muito obrigado Semana que vem tem mais Semana que vem A gente vai ter Uma pessoa super especial aqui Mas eu só vou contar No meio da semana Porque se contar agora Não tem graça Senão vocês vão ficar com raiva Mas bom Beijos Para todos Beijo Sara Beijo todo mundo Que ficou na live até agora Até a semana que vem Tchau 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 Tchau